Vou lhes pedir para serem reverentes, ficarem quietos, não se moverem para lá e para cá. Eu não me importo de vocês louvarem a Deus naturalmente, vocês podem. Essa é uma coisa que tem me preocupado. Por que é que as pessoas nos Estados Unidos, elas podem ver o Senhor operando e ficam impassíveis como mortos e nunca se movem e ficam como se fossem inanimados? Eu não consigo entender isso. Parece-me que isto emociona minha alma, a ponto de eu... Parece-me que eu poderia gritar no máximo da minha voz, Jesus vive! Ora, eu sou mortal, estou aqui no mundo, o que sou eu? De onde vim? Para onde vou? E Jesus veio e disse, eu serei sua bússola, eu serei seu guia. Ele ressuscitou dos mortos, não se preocupe. Quanto à velhice, não se preocupe com isso. Quando à doença golpear, não se preocupe, eu estou aqui. Não te espantes, nem temas, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Amém.